Olha o tratorzão aqui, o Volta 1780 Golzinho bala aqui, olha Olha lá, o Volta 1780 Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar aqui E vamos descobrir o mato que tem aqui, que está cobrindo a casa ali Vamos dar uma melhorada aqui no terreno Quem tem um trator desse aqui não tem que ficar com Com o mato pegado desse jeito não Aí a gente vai fazer uma A gente vai fazer uma limpezinha aqui no terreno Vamos ver se dá para entrar aqui Eita, vai entrar torando Passou na conta certa, não foi? Passou batendo Vamos botar, eu vou até lá no fundo Vamos para lá, vamos mostrar aqui Entrar com o golzinho que nós vamos lá no fundo também com ele Né Theo? Bora Theo, bora Venha Vem a marcha Entra, vá Bora Isso, lá para trás, vá Isso Fique aí, viu? Seu jeito Agora vamos lá, levar Descer com esse golzinho Golzinho bala com o Theo aqui de copiloto Tome jeito Theo Tome jeito Vamos lá E eu vou mostrar para vocês aí A limpezinha que a gente vai fazer com volta 17, 80 Tá bom? Vamos lá Bora Bora Theo, bora Eita, como cresceu, hein Damás A gente vai perder esse pastinho aqui Mas tem que fazer a estrada Olha Isso aqui é o capim andropógo Olha como deu alto aí Choveu bem O andropógo deu alto, olha E a gente A gente vai arrumar aqui Vamos arrumar essa parte aqui Arrumar essa parte aqui da fazenda Vai ficar bom Melhor do que estava, vai Aqui o tatuizão já abrindo estrada, olha Bora Theo, vamos acompanhar lá Theo, bora Aí Tá derrubando o andropógo aqui Mas a gente vai chegar até a casa ali Que aqui já era um estado O pasto nasceu Que essa terra é boa demais Aí a gente vai acompanhar ali, olha Até a casa ali Que a gente vai dar uma reformada nessa casa aqui Vamos deixar essa casa bem aprumada Aí Bora Vai, Valtrão Oh, tratou o baguá Vai Vem trazendo tudo Vai Aí, já abriu Se fosse eu abrir isso aqui da mão Pensa Isso é tratou Mas nós vamos descobrir essa casa aqui Nós vamos descobrir aqui Deixar esse quintal limpo Olha como é que está e como é que vai ficar Bora, tratouzão É o Valtra 1780 Motor MWM 226 barra 6 Seis cilindros Turbo Isso é máquina, viu Olha lá Descobri aqui a casa É o Valtra 1780 Tem fio ali não? Olha Olha Valtra 1780 E aí A próxima É o Valtra 1780 O Eeeh, tratorzão! Eeeh! 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 Eeeh!